José Agnello dos Santos teria nascido na cidade de Pedra Bela, no Ceará, em 7 de julho de 1888, o que significa que ele completou há poucos dias 126 anos. Segundo César Benedito, diretor do asilo, a idade ainda não pode ser confirmada por Zé, como é mais conhecido, por ter chegado à instituição sem documentos. Eu acredito sim que a idade dele é essa, porque eu estou aqui como voluntário aqui no Abrigo há 31 anos, eu recordo dele na época que eu comecei aqui, ele chegou aqui em 73, e nós acreditamos sim nessa idade dele. Porém, se tiver algum exame que comprove realmente essa idade e for feito, a rotina dele vai continuar a mesma. Nós não vamos deixar mudar a rotina dele, ele é uma pessoa regrada, ele tem as rotinas dele certinhas. Então nós acreditamos, se mudar muito a rotina dele, pode até dar um problema sério para ele, né? Porque há muito tempo ele tem essa rotina dele, ele acorda sozinho, ele toma o café dele sozinho, né? Ele faz suas necessidades sozinho, então nós não queremos a mudança brusca de rotina dele. Talvez pode ter mudado alguma coisa, mas isso tudo bem estudado, bem trabalhado. Segundo os donos do local, Santos foi levado até a casa por alguns fazendeiros da região há 40 anos. De acordo com eles, Zé chegou ao asilo com poucas roupas, sem nenhum documento e com muita dificuldade de se comunicar. O senhor José Guinello, quando ele chegou aqui conosco, ele não tinha documento nenhum, né? Então o pessoal começou a procurar os documentos dele, tentar localizar, aí foi através de ordem judicial tirar o documento dele, né? E por estimativa, o juiz então determinou essa idade dele, porém nós já sabíamos essa idade avançada dele, né? Só que o abrigo aqui nunca divulgou isso porque não é um dado preciso, não é cientificamente provar, não conseguiu se provar realmente a idade dele. Além disso, para que Santos tivesse acesso ao Sistema Único de Saúde, os funcionários da casa de repouso precisaram de uma solicitação ao Ministério Público de Bauru para que eles pudessem obter seus documentos. Não é careca não, tem bastante cabelo. Não mandei cortar. Já mandou cortar. Não quer mandar cortar, porque o cara quer essa. Os cuidadores do asilo disseram que Zé, apesar das dificuldades, é um homem comunicativo. Ele senta na varanda, acende um cigarro e puxa assunto. Esse cara é o pai, conheceu o escravo. Segundo o homem mais velho do mundo, ele chegou a São Paulo para trabalhar na lavoura de café, já que seus pais eram escravos e esse era seu único conhecimento. No marco, no marco, no marco, no marco, no marco.